Fala moçada! Revisão final de informática para a prova do DETRAN SP Fundação Carlos Chagas. Essa aula final visa deixar você tranquilo, relax, para fazer uma excelente prova. Eu tenho um recado muito importante para você e ele foi baseado, esse recado, em alguns e-mails, WhatsApp que eu recebi aqui. Alguns alunos estão preocupados com aquelas 97 questões que eu postei no site. Mas é o seguinte, a maioria dos alunos já conhece a nossa forma de trabalhar e tudo mais, então estavam tranquilos. Mas um ou outro, vou mostrar aqui o que aconteceu, ficou preocupado com o nível das questões. O que ocorreu lá? Todas aquelas questões estão dentro do contexto do edital, porém ela não tem filtro de dificuldade. Tem questão ali da área de TI, da área de técnica e informática, manutenção e informática. São questões mais avançadas. Quando a gente foi para o site da Fundação Carlos Chagas e começou a retirar questões, como a gente estava ali dentro já, selecionamos dentro do edital, porém com vários níveis de dificuldade. Mas a questão tem no cabeçalho o cargo. Então se o cargo é TI, só aqueles alunos que vão prestar provas para TI, que vão estudar, ou alguns alunos que são mais avançados e gostam de aprofundar no assunto. Tem pessoas que gostam mais da área de informática, querem aprofundar um tanto mais. Contudo, se você é um aluno básico e vai prestar só o DETRAN, não esquenta a cabeça com aquelas questões. Nem faça, não esquenta a cabeça, tá bom? Tranquilo. Lá você vai ver que no cabeçalho, vou mostrar aqui agora no site, ela vai estar direcionada para uma área mais complexa. Durante a aula eu vou explicar isso aqui com mais detalhe. Mas só para te deixar tranquilo então, faça apenas as questões de área administrativa, do próprio DETRAN, se aparecer lá a área policial, essas áreas básicas. Área de TI, deixa para os caras da área de TI que gostam de aprofundar. Tranquilo? Então vamos lá agora para a aula. Essa aqui é a emenda do edital, o cronograma resumido. Perceba que no edital, está dessa forma aqui. Aqui no site, pessoal, caso você esteja no site FabianoAbreu.com para pegar as questões e não for essa interface aqui, porque de vez em quando a gente muda a interface do site, mas sempre vai ter aqui uma janela de busca. Aqui em cima tem uma de busca por produtos e aqui embaixo tem pesquisa e artigos nesse site. Pode mudar alguma coisa ou outra, mas a janela de pesquisar está aqui. Você vai digitar FCC, está até aqui já, 97, porque são 97 questões. Você vai dar Enter, está esperando aqui para responder, vai direcionar para o artigo. Retornou aqui, curso de informática grátis DETRAN 2019, Fundação Carlos Chagas. Aí você clica aqui no artigo. Esse artigo tem já duas videoaulas postadas. Está aqui, está aqui o cronograma primeiro, são 10 itens. Porém, esses 10 itens, a gente aglutina, ele vai virar 7. Porque tem coisa aqui, por exemplo, busca e pesquisa na internet. Ele está dentro do conceito aqui de navegadores, está um pouquinho para cima. A gente vai juntar aqui, vai virar na verdade 7 sub-itens do edital. Aqui está a aula 1. Essa aqui é a aula 2, uma aula só sobre PROC V, voltada para a Fundação Carlos Chagas. E aqui para baixo começam as questões. Vou sonar aqui a tecla de atalho CTRL F e vou digitar aqui alguma coisa voltada para tecnologia da informação. Essa questão, por exemplo, as questões de número 20 a 22, refere-se ao BR Office 2.4, com padrão e tal. Aí você vê que é uma questão que tem algumas coisinhas um pouco mais avançadas, uma ou outra. Mas você percebe que aqui em cima está escrito Auditoria de Tecnologia da Informação. Outros são da área de computação, manutenção de computadores, alguma coisa nesse sentido. Essas questões são mais avançadas. Se você não vai prestar um concurso mais avançado, não precisa fazer. Mas como eu falei, a gente estava dentro do site da Fundação Carlos Chagas. Já pegamos todas as questões que estão dentro do contexto digital e colocamos aqui. Mas o nível de dificuldade está alternando. Então foque naquelas voltadas para o nível básico. Elas vão estar aqui como área administrativa, está vendo aqui? Auxiliar administrativo, contabilidade também, não vai cobrar muito pesado, embora seja um pouco mais avançado que é nível superior. Mas aqui, área administrativa, que é o seu foco. Judiciária também, delegado de polícia, essas de polícia e tudo mais, pode fazer tranquilamente, que são questões dentro da média. Só aquelas específicas que não. Eu separei algumas aqui bem tranquilas para a gente analisar e vou fazer uma breve revisão para vocês do conteúdo mais pontual, aquela assim, que é o nosso voto para essa prova. Tipo assim, vamos ver o que no final das contas pode ser cobrado nessa prova. Então vamos lá, sem muita delonga, já tirei aquele peso da sua consciência de questões difíceis. Alguns alunos sabem disso, outros não, mas você olha aqui então, assistente, administrativo e tal, olha essa parte aqui. Se eu ajeitar a mesa, porque a mesa está torta. Espera para cá. Isso, agora deu certinho. Tem que calibrar aqui, senão fica ruim. Pronto, está calibrado. Sobre busca, sempre a Fundação Carlos Chagas tem cobrado questões sobre busca, pesquisa, tanto que essa questão é de 2019, então é um palpite nosso que cai alguma coisa nesse sentido. Por isso eu vou delongar um pouco mais nessa aula, vou me prolongar um pouco mais nessas questões, corrigir mais questões dessas. No campo de busca do site da Google na internet, um técnico de informática digitou a frase financiar as atividades produtivas do estado do Amapá e realizou a pesquisa. Percebeu que muitos sites traziam apenas parte da frase que digitou para obter os sites que possuem a referência exata, aqui está a palavra-chave de uma busca, a frase digitada, colocou a frase entre asteriscos. O asterisco, eu vou explicar mais para frente alguns esquemas de busca nos slides para frente. Ele tem a ver com a busca onde você não sabe a palavra inteira, é um caráter coringa, não é o caso. Chaves também não tem nada a ver, colchetes não, sinal de maior e menor não, é aspas, aspas duplas. Você retorna uma referência exata. Essa aqui é a letra E, bem tranquila. Eu vou analisar mais duas aqui e na sequência eu vou passar algumas dicas de busca e pesquisa. Um resumo para você anotar aí de última hora mesmo. Isso aí salva na hora da prova. Pessoal, o primeiro concurso que eu passei, eu lembro, isso faz mais de 15 anos, o pessoal fala que em cima da hora tem que descansar e tal, cada um tem seu critério, vamos respeitar. Mas eu particularmente, eu me lembro que eu estava assim no segundo andar do prédio com material de redação na mão, lendo técnico de redação em cima da hora. E tirei mais de 90 pontos na redação. Fui muito bem, porque eu estava confiante em cima da hora, peguei umas dicas ali. Vai de cada um. Isso é uma opinião minha e da maioria das pessoas que são concursadas. A teoria, aquele romantismo é muito bonito, mas na hora de pegar para valer, você sabe a sua situação, não é questão de estresse nem nada. Se isso te deixar relaxado, no meu caso me deixava. Eu dava uma revisão em cima da hora e algumas coisinhas ali, para mim funcionou. Agora, se o seu coach te direcionou de outra forma, você já está preparado para no último dia não fazer nada, na última semana não fazer nada, você nem vai estar assistindo essa aula, porque essa aula eu gravei na sexta-feira de madrugada, aqui na véspera da prova. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão, analista, judiciário, contabilidade. Considere hipoteticamente que um analista acessou em seu navegador o site de busca Google, google.com.br. Na página que se abriu, ou seja, na janela de busca, digita a linha de pesquisa. Olha a linha dela aqui. Coloquei colorida assim, porque na hora da prova você vai destacar. Você não tem caneta colorida, mas separa dessa forma aqui. Isso aqui é uma linha de pesquisa. Dica, pessoal. A pesquisa, esses operadores de busca, esse aqui é um, está em azul, você separa, site é um. Esse aqui em URL, dois pontos, é outro. Eles podem ser combinados. Às vezes tem várias combinações em uma linha de pesquisa apenas. Muitos alunos confundem porque acham que não existe isso, acham que isso é uma URL completa. Não é. Pode ser combinado. Então vamos lá. Site, dica, pessoal. Dica fundamental. Vai cair na sua prova. Você só concentra, respira e vai resolver a questão com facilidade. A maioria, principalmente Fundação Carlos Chagas, vai aparecer em inglês, igual está aqui, dentro, em URL. Aparece em text, como a próxima questão que vai fazer, dentro do texto. Geralmente são cognatos, ou seja, palavras que em inglês e português, elas parecem muito, porque o inglês mais técnico, parece que é o inglês mais moderno e tal, as palavras são muito parecidas. Aqui, por exemplo, site é site mesmo. Em URL, na URL, em text, dentro do texto. Então faz a leitura agora. Você já sabe o que é um domínio. Está aqui o domínio. trtsp.jus.br É o domínio onde você está procurando. Aqui é o protocolo de transferência de hipertexto, com as barras. Aqui você já sabe também. Você vai cair na sua prova sobre o URL, você tem que saber isso aqui. O que apareceu fora do que você já conhece, padrão de informática? Esse aqui você já conhece. O que apareceu fora é o site, ou seja, dentro do site, dois pontos, trt.jus.br, eu quero, na URL, dentro da URL, ou seja, tem que estar na URL, a palavra PJE. Então, preste atenção em outro detalhe, que muita gente está pegando aí. o que acontece quando você faz isso? Você restringe a pesquisa. Você quer pegar uma pesquisa mais enxuta, restrita. O que é isso? Você vai filtrar, você vai diminuir o resultado e vai colocar um resultado mais focado naquilo que você precisa. Eu vou mostrar um na prática só aqui, para a gente não delongar muito. Uma pesquisa na prática aqui, que muita gente não conseguiu fazer, para vocês entenderem melhor. Mas até anotei. Os alunos me perguntaram muito. Professor, restringir é o que? É limitar. Pode aparecer refinar também, tornar fino, apurado, apurar a sua pesquisa. Por isso que a gente aplica vários filtros, e isso na vida do concurseiro ajuda muito a achar um conteúdo específico num site determinado, em determinado site, enfim. Então, o que aconteceu aqui? Eu já vou colocar de cara a resposta. Olha a resposta, pessoal. Restringir os resultados. Ok. Quanto mais filtro, mais restrito, menos resultados vão aparecer. Perceberam que quando você coloca sem filtro algum no Google, aparecem milhões de resultados daquela busca, a gente não deseja isso, a gente quer um resultado mais restrito. Então, ele quer restringir? Ok. Os resultados da busca, as páginas do site www.trtsp.jus.br, está aqui o site, que contém a palavra PJE. Só não explicou que é dentro da URL, ficou até mais fácil. Então, gabarito muito tranquilo de ser analisado. Vamos para a próxima. Uma questão agora. Perceba que essa aqui é de analista judiciário, a próxima aqui, técnico judiciário, TI. Ah, Fabiano, mas essa aqui é de TI avançada? Relaxa, que essa aqui, embora seja de TI, está dentro do contexto. Por isso que eu falei, os alunos mais avançados, eles sabem fazer esse filtro. Se você é um pouco iniciante na informática ainda, acompanha o nosso canal, temos mais de 100 aulas grátis aqui, você vai ficar fera também. Mas aí deixa para que eu analise e te explico a teoria. Vamos lá. Considere hipoteticamente que um técnico agora cessou em seu navegador. Mesma coisa, foi lá no Google e digitou essa linha de pesquisa aqui. Related, olha lá o cognato. Related, relacionado, ou seja, relacionado ao site. Está aqui o site. In, ou seja, interno, dentro, interno, PJE. Quase a mesma coisa, porém, no site agora, ele quer procurar, não na URL, que é procurar no texto pessoal. Text é o cognato. No inglês, esse inglês técnico, ele é muito parecido. A tradução é quase que idêntica. O objetivo do técnico então era o quê? Letra D, encontrar, aqui apareceu encontrar, não apareceu refinado, nem nada, só apareceu encontrar, bem mais fácil. Todos os sites relacionados, related, related, relacionados, coloquei de vermelho para você associar o cognato aqui, relacionado ao site, ao site aqui. Está na cara a questão, a questão pula no olho da gente, a questão certa. www, mesma coisa, TRTSP, está aqui certinho o site. Caso contenha a palavra PJE, ou seja, texto PJE, essa será destacada. Muita gente errou essa questão, porque leu descartada. Eu li isso no comentário, num site de concursos, eu sou professor, mas eu também visito o site de concursos que vocês acessam. Normal, a gente tem que estudar todo dia, tem que estar inteirado, saber das dores, das dúvidas dos alunos, para a gente tentar cercar. Então, leiam com calma, com cautela. Muito tranquilo essa questão. Agora eu vou passar rápido aqui, vai dando print nessas telas, são só dicas de busca e pesquisa, e vai aparecer na sua prova. Sinal de subtração, menos, subtrai um termo, bem fácil. Por exemplo, Fabiano, menos Abreu, vai retornar. Resultados, no Google Fabiano, onde não tem o termo Abreu, ou seja, não sou eu. Busca por um formato específico, olha aqui, File, Arquivo, Type, Arquivo do tipo PDF. Ah, eu quero arquivo do tipo DOC, aí eu colocaria aqui DOC. Me ajuda aí, canetinha, DOC. Ah, eu quero do arquivo XLSX. É do tipo, é só você lembrar, tipo, File, Type, Arquivo do tipo tal, tranquilo essa aqui. Visualizar a versão salva em cache de um site. Por exemplo, digita lá, cache, dois pontos, Fabiano Abreu, ponto com. Vai aparecer lá em cima, que essa é a última versão salva no cache do sistema. Só para você ver isso. Às vezes o site está fora do ar, você quer ver a última versão dele salva. É essa sintaxe aí. Vou passar rápido para você ir dando print. Muito utilizado, você escreve lá, define, dois pontos, e coloca o que é. Vai aparecer a definição da palavra. Calculadora, sem muita delonga, se você vai lá na janela do Google e digita lá, dois, vezes dois, ele já retorna para você. Igual a quatro. Tem uma calculadora embutida ali. Já apareceu muito em prova isso. Se o usuário digitar na URL, aí coloca lá uma funçãozinha, quatrocentos divididos por dois, vezes três, por exemplo, ele já vai retornar o resultado e vai mostrar para você a funçãozinha lá. Muito tranquilo. Pesquisar algo no Google em um site específico. Site. Já vimos essa na questão anterior. A palavra site está aqui. And, e, adição. É esse aqui, galera. É automático, ou seja, ele está implícito na pesquisa. Mesmo quando você não coloca o i, ele é inclusivo, ele fica ali. Ele limita a pesquisa. Presta atenção nessas palavras-chave. Quando tem, dependendo dos argumentos, eles vão filtrar mais a pesquisa ou vão ampliar mais resultados. Já caiu em prova o seguinte. Dentro da pesquisa, a mesma pesquisa, colocando várias formas de, vários conectores de pesquisa, and, ou, em URL, em site, qual vai retornar o menor número de resultados? Aí você vai realizar. Quanto mais filtro, menos resultados e mais específico. Essa é a ideia central. Então, o and é o i. Ou o i. Está vendo que aqui está em inglês e está em português? And, em inglês é o i. You and me. Eu e você. And, and, i. Ele é automático, ou seja, implícito na pesquisa, inclusivo. Ele limita a pesquisa. Os termos devem estar nos resultados. Exemplo, Fabiano e Dart. Por que eu escrevi Dart? Porque eu tenho um artigo no site que eu utilizei um mnemônico do Darth Vader, onde você utiliza os caracteres que não podem ser utilizados para renomear arquivos. Eu fiz um mnemônico desenhando a carinha do Darth Vader. Procura lá. Essa pesquisa você vai achar. Fabiano e Dart. Você vai cair diretamente no artigo. Muito interessante. Foi cobrado pela Fundação Carlos Chagas. Ela está aqui. A gente vai corrigir uma questão hoje daqueles operadores que não podem ser utilizados para renomear arquivos e pastas. Começa assim, dois pontos. Quais? Barra. As barras não podem. Aqui, asterisco, aspa dupla, uma barra assim, uma barra assim, uma barra assim. É mais ou menos a carinha do Darth Vader. Está vendo? Ficou feio aqui, mas são nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É esse aqui. Mas procura o artigo lá. Está bem fácil. Utiliza o operador já para testar e dá uma revisão. Mas nós vamos fazer uma questão hoje sobre isso também no tema de Windows. Operador OR, ou. OR é o ou em inglês. Ele é alternativo já. Retorna pelo menos um dos termos. Um ou ambos. Perceberam a diferença? Pelo menos um tem que estar. Mas pode retornar ambos também. É uma inclusão flexível. Aumenta resultados. Deixei em destaque aqui. Exemplo Fabiano ou da arte. Pode aparecer as duas ou um ou ambos. Não precisa ser exatamente os dois que é a anterior. Os termos anterior aqui, só para você situar. Os termos devem estar nos resultados. Devem. Nessa aqui não. Um ou outro. E a negação? Not. I'm not. Eu não. Not. Nenhum resultado que contenha o termo será mostrado. É uma exclusão. É como se fosse um menos, né? É uma negação. Nenhum resultado que esteja no o não. Excel não Fabiano. É o não. É a negação. Como se fosse o menos aqui. Vamos dar rápido aqui. Agora aqui é o resumo que eu fiz para a gente estudar. Vamos lá para pegar isso aqui. Está anotada a minha agenda também. Para a gente resolver algumas questões do site aqui. Começar no começo, hein? Ser bem redundante. Vamos na questão número 4. Essa aqui de pesquisa. Mais uma de pesquisa que eu falei que é um tema mais cobrado. Essa aqui está ok. Deixa eu marcar o gabarito dela aqui. Foi letra E. Aspas duplas. Beleza. Essa já foi então. Vamos passar para a próxima. Vamos rodando aqui. Todas essas aqui você pode fazer. Assistente de trânsito, analista judiciário, estatística, costuma ter umas mais com a matemática mais pesada. Sobre LibreOffice. Vamos lá. Vou fazer a número 1. Não. Já foi feita. Essa aqui já foi corrigida. Algumas dessas aqui já nas aulas anteriores. Essa aqui me chamou a atenção. Ela é um pouco mais antiga, mas ela não está no operador de busca ali do navegador, mas é uma configuração do Google. Dá uma olhada. Manutenção e suporte de equipamentos de informática. É um pouco mais avançada, porém essa aqui só tem um conceito. Eu vou trazer aqui um conceito simples. O recurso que permite que as pesquisas da internet efetuadas no site de pesquisa Google iniba resultados com conteúdos adultos, até interessante para a gente que tem filho, é chamado de quê? Chama Safe Search. Safe Search. Essa letra é D. Só lembra da palavrinha safe, seguro. Search. Procura. Busca. Uma busca segura. É uma configuração do Google que você pode configurar no seu computador aí, que se retornar, dependendo do que você digitar, não vai retornar conteúdos adultos. É esse aqui. Muito interessante essa aqui para a configuração do seu sistema, embora seja para suporte de equipamentos de informática. É uma questão muito dentro do contexto natural. Pode muito bem cair em uma prova de nível básico. Por isso que eu coloquei esses aqui. Como eu falei, pessoal, não preocupa com o nível de fazer essa de técnico. Deixa que eu indico para vocês. A não ser que você já seja da área e queira dar aquela aprofundada. Mas já falamos sobre isso, né? Vamos lá. Eu marco o gabarito dessa aqui. Seis letras D. Beleza. Vamos lá fazer uma de Windows 7 agora. Depois você faz isso aqui, ó. Dá um Ctrl F. Pesquisa alguma coisa. Windows, questões de organização, Windows 7. Sugestão para você. Pega o seu edital, dá uma olhada no que vai ser cobrado. Dá o Ctrl F e pesquisa algumas questões. Você vai achar que tem muitas. E vai fazendo alternadas para testar seu conhecimento, para pegar uma questão inédita, uma questão no miolo ali. Separa umas 5 por dia e vai fazendo. Isso depois da prova, né? Porque hoje já é sexta-feira. Vamos lá. A questão de Windows 7 que eu separei para nós. A questão número 1. Olha aqui essa questão. Muita gente se perde, desanima de fazer. Mas é uma questão do dia a dia, pessoal. Dá uma olhada. Computador com Windows 10. Mas se aplica a Windows 7 normalmente? Ah, minha prova vai cair o Windows 7. Essa questão que eu separei aqui, ela aplica a qualquer plataforma. Porque ela está falando de capacidade. Um delegado tentou copiar esta pasta. Essa pasta aqui, ó. Vamos ler a questão toda. Um computador com Windows 10 em português possui a pasta E, Polícia Civil, AP. Contendo os arquivos abaixo. Os arquivos estão aqui, ó. Esse aqui. E, AP. O delegado pegou essa pasta inteira e queria copiar essa pasta para um dispositivo de armazenamento. Mas recebeu uma mensagem informando que não havia espaço suficiente. Estava cheio. Um dos dispositivos que podem receber esta pasta é o que tem espaço livre de... Aí você fala o seguinte. Como que eu vou saber disso? Vem aqui, ó. Deixa eu tentar ampliar um pouco mais. Não sei se está dando para vocês verem. Mas dá um zoom aí. Está aqui os tamanhos, ó. Tamanho. 127 KB. 4 mil e tal. Dica. Te bater o olho na hora da prova. Você viu aqui, ó. Mil. Milhão. 1 milhão. Já é giga. Aí você olha aqui. O único que tem 1 giga é esse aqui. Aí você já anota rápido assim na sua cabeça. Tem 1 giga. Vou anotar aqui, ó. 1 giga tem aqui. Aí esquece os quebradinhos. Aqui tem mais de 1,5 giga. 600. 1,6 giga já, então. 1,6. Boa, só mostra quebrada agora. Mais 4. Opa, já deu 2 giga aqui. Já deu 2 giga. 2,2 gigas. Aí você já vai olhar. Vamos lá olhar a resposta. Nossa, 99 mega não cabe. 16 mega sem chance. 4 giga cabe. 1 milhão e 800 mil. Não é isso aqui, ó. Milhão. Chegou na casa 1 milhão. Você já viu que só aqui, ó. Já ultrapassou. Então não cabe. Que tal caber aqui? Mesmo você não ter estudado essa arquitetura do computador, esse tal de bits, bytes. Você olha aqui. Está tudo em caber. Caber. Então não cabe. 2 gigas. Já ultrapassou. A única aqui, 4 gigas, que vai caber, vai ser a letra C. Isso aqui, pessoal, quando eu subi para o site, ele numerou automaticamente 1, 2, 3, 4, 5, mas o gabarito é aqui, ó. Letra A, B, C, D e C está o gabarito no final, tá? Está bem tranquilo. Então perceberam que com a lógica matemática rápida se resolve isso aqui? Bem tranquilo essa questão. Windows 7, 1, letra C. Beleza. Vamos para 2 aqui. Rapidinho. O usuário de um computador com sistema operacional Windows 7 armazenou o arquivo relatório anual DOCX, um arquivo de texto, documento do Word, na verdade, o termo técnico, documento do Word, DOCX, na pasta documentos da sua pasta de arquivos pessoais. Para facilitar o acesso a esse arquivo, o usuário decidiu criar um atalho para esse arquivo na área de trabalho. Para isso, ele deve, supondo o mouse em sua configuração padrão, selecionar o arquivo relatório anual .docx na pasta documentos, arrastá-lo para a área de trabalho e soltá-lo, mantendo pressionados simultaneamente durante essa ação, o botão esquerdo do mouse e a tecla, ou seja, arrastar com o mouse, botão configuração padrão normal, botão esquerdo do mouse aqui. Vou mostrar para vocês o seguinte, vamos pegar uma captura aqui, só para a gente entender que, opa, essa caneta não escreve na mesa não, vai ser essa aqui, o cabinho do mouse está aqui, você tem o mouse aí na sua mão, ele tem aqui, dois botões, e o scrollzinho aqui no meio, não é isso mais ou menos o mouse? Botão esquerdo, aqui, normal do mouse, clicou com o botão esquerdo e arrastou, com a setinha do cursor, essa é a questão. Dica, pessoal, shift, eu sempre uso a sonoridade, quem já assistiu minhas aulas aí vê, chia, vai arrastar, sempre vai arrastar e vai mover, porque se arrastou, moveu, eu sempre brinco, leve isso para a prova, pessoal, sempre cai. Quando você clica com o botão do mouse associado com a tecla shift, você vai mover, sempre, vai chiar, é como se você estivesse arrastando o móvel de um quarto para o outro, você não vai criar cópia desse móvel, quando chia, arrasta, ele sai de um local e vai para o outro, não está criando atalho, não está copiando, ele está movendo. Alt, lembra do A, atalho, é essa aqui o gabarito. Alt sempre vai criar um atalho, indiferente se está no disco C para o disco D, enfim, utilizou o recurso Alt, lembra de atalho. Ctrl sempre vai copiar, copiar, então Alt, atalho. Essas são as três que você tem que levar para a prova, o resto esquece, isso aqui não precisa esquecer, não precisa de atentar para esse tipo de questão não. Então Shift vai sempre mover, Alt sempre vai criar um atalho e Ctrl vai copiar, leva isso para a prova. E para finalizar, para você nunca mais errar, se você clicar e arrastar, sem clicar com tecla alguma, só o mouse, agora cliquei e arrastei do arquivo, qual que é a regra? Se tiver em discos diferentes do disco C para o disco D, quando você arrasta, ele vai entender que são discos diferentes, ele vai criar uma cópia, ele não vai pagar para ver dele tirar um arquivo daqui e mover para cá diretamente, ele vai criar uma cópia. Agora, se for dentro do mesmo disco, eu estou dentro do disco C aqui, eu tenho uma pasta aqui, outra pasta aqui dentro do mesmo diretório, se eu arrasto para cá, aí sim, ele vai mover, porque dentro do próprio HD, ele não vai criar redundância dentro do HD. O que é redundância? É um backup redundante, é uma cópia. Ele não vai copiar porque está dentro do mesmo disco, eu vou encharcar esse disco de informação? Não vou, eu só vou manter ele na outra pasta, já que o usuário, que é o dono do computador, arrastou, ele quer mudar de lugar. Está mudando dentro do mesmo HD. Se for HD diferente, aí ele vai criar cópia, ele quer manter o seu original aqui, manda uma cópia para lá. Se for em HD diferente, ele não vai pagar para ver, ele vai mandar uma cópia para lá, HD diferente. Dentro do HD, ele vai mover. Isso é arrastando com o mouse sem auxílio de tecla do teclado aqui. Agora, se eu utilizar Shift, Alt ou Ctrl, Shift sempre vai mover, indiferente se é um disco ou outro. Alt, sempre atalho, Ctrl, sempre copiar. Gabarito, testa aqui então, se ele quer criar um atalho na área de trabalho, atalho, está escrito em algum local aqui, vai ser Alt. Questão, letra B. Questão 2, letra B. Deixa eu marcar aqui. Tem várias questões aqui para baixo. Dê uma olhada no nível e vão tentando fazer aqui. Administração todas pode fazer sem a ajuda de professor, que vai estar no nível da sua prova. O gabarito sempre vai estar embaixo aqui. Gabarito. Vamos conferir? 1, letra C. 2, letra B. Acertou, miserável. Vamos lá agora, questão sobre o correio eletrônico. A gente já fez na primeira aula, não vamos fazer. A gente vai pular agora para nuvem. Deixa eu pesquisar aqui. Nuvem. Questões sobre computação na nuvem. Vou fazer só a questão número 1. Essa de nuvem, pessoal, é a que mais tem área de TI. Então, não façam essas aqui. Não precisa se preocupar com essa aqui para essa prova. Tecnologia da informação. Embora essa aqui não está tão avançada, dá para fazer, mas não esquenta a cabeça. Com essa questão aqui e com o que você já sabe de OneDrive, de armazenar em nuvem, de guardar um arquivo fora do seu computador, com esse conhecimento prévio que todo concurseiro já tem, de utilizar um e-mail, de guardar ali no OneDrive, de guardar no seu Google Drive algum arquivo, esse conhecimento já te ajuda para a prova, mas esse conhecimento técnico que eu vou te passar aqui agora, com essa questão. Vamos lá. Importantíssimo isso aqui. Bem atual essa questão. Embora essa seja de 2015, está sendo muito cobrado, e esse conceito aqui é bem tranquilo. Vamos lá. Aqui, analista judiciário, tecnologia da informação. Embora essa seja de TI, essa aqui tem caído para tudo quanto é cargo de nível básico. A computação na nuvem apresenta a grande vantagem de acessar os recursos computacionais, presta atenção, processamento, banco de dados, etc. São basicamente três serviços que vão cair em prova. Processamento em nuvem, armazenamento, ou seja, banco de dados, e serviços também, que é o etc ali. A partir da internet, sem a necessidade de instalar programas e aplicações nos computadores. Esse é o conceito raiz do negócio, é o núcleo da questão. A partir da internet, nuvem, sem a necessidade de instalar programas e aplicações nos computadores. Esse é o conceito de nuvem. Se o computador deixou de ser importante, pode cair dessa forma na sua prova. A sua máquina aqui deixou de ser importante. Ela pode ser fraquinha, pouca memória, pouco armazenamento, pouco processamento, mas você contrata um parque tecnológico gigantesco e com a máquina simples você processa e executa tarefas gigantescas e tem armazenamentos gigantes do outro lado. Essa é a essência da computação em nuvem. Ela se divide em três partes que nós vamos estudar aqui agora de forma definitiva. Dentro dos diferentes tipos de serviços da computação na nuvem, quando recursos de hardware são acessados na nuvem, está-se utilizando o tipo de serviço. Aqui eu vou desenhar. Vamos lá. Três tipos, pessoal. Esquece esse aqui para a prova. Esquece esse aqui para a prova. Esses três aqui são os importantes. IAS, SAS e PAS. Sempre vai ter o AAS no final. A, A, S. O que significa isso? As a service. Como um serviço. É inglês. As a service. Como um serviço. O I. Aí vão ser três. Você vai ter o I. Está aqui. O I, A, S. Vai ter o S, A, S. Está aqui o S. E por fim o P, A, S. P, A, S. Esse é cognato mesmo. Infra estrutura. Só vou ser lembrado ao infra. É o que está por baixo. Uma base de tudo. Infra estrutura como serviço. S é o mais fácil de todos. E o P, U. Software. Um software como serviço. E o P, plataforma. 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 Esses são os três, assim, raiz para concurso. Se quer algum outro, é zebra. Geralmente, ainda mais provas de nível que não é nível de tecnologia e da informação. Levem para a prova isso. ISP. Infra, software e plataforma. Agora vão entender de forma bem tranquila o que é cada um? O que é infraestrutura? Quando você tem uma casa e tem um alicerce, a infraestrutura está por baixo, está segurando, é infra. É todo o parque tecnológico, toda a estrutura de hardware. É até inclusive o gabarito da nossa questão. Dá uma olhada no final da questão. Tudo aqui foi para explicar a teoria, mas o ponto alto está aqui. Dentre os diferentes tipos de serviços, ou seja, as a service, dentro dos tipos de serviços da computação na nuvem, quando recursos de hardware, hardware, parte física, são acessados na nuvem, na internet, fora da sua máquina local, quando é hardware, o que é? É a infraestrutura, é esse aqui, a gente já marca o gabarito. É a I-A-A-S, que é dele, a letra B, está aqui, esse é o gabarito. Agora, se eu estou utilizando um serviço, ah, professor, eu estou precisando de baixar um, de converter um vídeo para áudio, eu quero extrair o áudio de uma aula que eu quero só ficar escutando. Tem software que faz isso no navegador, sem você instalar na sua máquina? Tem. Quando você faz isso lá, é um software como serviço. Ah, eu tenho um Word online, eu não tenho um Word instalado na minha máquina, mas o Word que eu uso é online. Eu utilizo ele no meu tablet, no meu telefone, no meu desktop, no meu notebook, mas eu não tenho ele instalado. Ele está em nuvem, eu estou utilizando ele remotamente. É um software como serviço. É um S-A-A-S, aqui, por exemplo, o Word online. Eu tenho até medo de colocar um Word que o cara vai associar o Word, o Word é meu Word no meu computador. Gente, o Word online, serviço que não está instalado a sua máquina. O plataforma como serviço, plataforma em nuvem, é o que mais confunde os alunos entre a infraestrutura. O I-A-S. O que eu falei de infra? É todo o parque tecnológico. É o hardware e tal, disco, processamento, é tudo, é mais completo. Inclusive, eu falei, é o gabarito, hardware. Mas e o plataforma? Fica parecendo que há uma plataforma de petróleo, não é também uma plataforma e tal, um hardware? Não, no conceito da informática, lembrem-se disso. A plataforma é uma plataforma de desenvolvimento de software. Quando é uma empresa muito grande de desenvolvimento de aplicativo, de alguma coisa, o sistema em nuvem oferece uma plataforma completa para desenvolvimento. Desenvolvimento, vai aparecer na sua prova pedaço de software, programação, desenvolvimento. Aí eu tenho um software que é multiplataforma. Lembra disso, eu sempre utilizo isso em aula. Por exemplo, Java. Você instala o Java na sua máquina, JVM, Java Virtual Machine. Ela é um software multiplataforma. Perceba que na informática, quando o termo plataforma é lançado, ele não quer dizer de plataforma de base, ele quer dizer de desenvolvimento de software. Você vai desenvolver um sistema, você precisa de uma plataforma de desenvolvimento. Não confunda plataforma de desenvolvimento com infraestrutura. O infra sim, é infraestrutura, é o hardware. A plataforma é desenvolvimento. E o software, para finalizar, é o mais simples. É um aplicativo, um software como serviço. Com essa explicação, anotem isso de forma organizada no seu caderno. Nem sei muita firula, é claro, para não perder tempo, mas anota. I-A-A-S, P-A-A-S, S-A-A-S. São esses três. I-A-A-S, S-A-A-S, P-A-A-S. Plataforma, software e infraestrutura. Todos como serviço. E faça essa separação, que você não erra questão alguma sobre esses conceitos. Beleza? Vamos marcar o gabarito dessa aqui. Se fala de hardware, é infraestrutura. B. Deixa eu marcar aqui. Bom, pessoal, não vou me delongar mais. Vou deixar você aí com essas questões só. Analisaria um pouco mais questões, mas demorei um pouco aqui em algumas para dar uma explicação um pouco mais detalhada. Então, se você tiver tempo, volta no site. Pega aquelas questões mais tranquilas. Não tente estressar nessa reta final. Pega só questões light. Começou a ficar muito confusa? Deixe de lado. Foca agora em concentrar e ficar tranquilo. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Não se esquece de se inscrever e marcar o sininho para ser notificado de novas aulas. A gente está aqui sempre com conteúdo bem atualizado, bem detalhado, para que você faça uma excelente prova. Que Deus te abençoe, Chilo Miri. Um forte abraço e até a próxima.